O UFC Fight Pass Invitational. Tô doido pra lutar esse evento. Porra, tem tudo a ver contigo, cara. Inclusive, quase lutei o último. Que teve lá do Glover. Tá brincando, cara. Quase aconteceu duas coisas, na verdade. Eu quase lutei, mas aí eles falaram que fecharam o evento. Porque foi assim, eles meio que não sabiam que eu queria lutar, tá ligado? E aí eles fecharam o evento todo. Aí do nada eu fiquei sabendo, fui lá falar com o cara. Falei, mano, eu quero lutar, mano, me bota aí e tal. E aí eles falaram assim, mano, a Claudinha falou até. A gente quer muito te ter no evento. Mas é broadcast, né? É transmissão. Tem o tempo fechado. Já tá fechado o evento. A gente não vai conseguir. A gente vai tentar. E aí foram tentando, tentando. Pô, não deu dessa vez. Mas o nome já tá pro próximo. Só que a gente quer que você venha pra ser juiz. Tá ligado? Aí eu tipo, caraca, vou ser juiz da luta do Glover com o Anthony Smith e tal. Você consegue vir? Só que minha passagem pro International Fight Week tava pro dia primeiro só. E o evento foi dia 20, foi dia 30, eu acho. Aí a gente acabou que não conseguiu casar, tá ligado? Pô, sensacional. Aí eu falei, pô, nesse não vai dar, mas no próximo eu quero lutar. Se não der, pô, pelo menos você juiz lá. E é maneiro casar você com o cara do UFC também. Exato. É o que eu quero. É o que eu quero. Sensacional, bro. Quero lutar com o cara do UFC ali, talvez na minha categoria mesmo. São Pierre vai lutar com quem? Com o Demia, né? Cara! Irmão! Eu ia te falar que eu olhei o São Pierre chamando alguém pra lutar. Aí eu falei, caraca... Eu pensei que ia ser o Indurinho, cara. Eu falei, eu falei, eu vou fazer alguma coisa aqui na internet, puxa, mano, pra pelo menos cair na atenção do São Pierre lá, né? Caralho, tu e São Pierre? E tal. É, né? Vamos lá, né? Não, aí eu falei, vou tentar e tal, não sei o quê, bababá, bababá. E aí depois eu vi, pô, São Pierre e Demia. Eu falei, mano, eu quero tanto ver essa luta que eu nem quero mais lutar com o São Pierre. Esquece que eu quero lutar com o São Pierre. Cara, que lutão, bro. Vai ser irado. Que lutão, bro. E o São Pierre treina com o Daner, né? Sim. Com o John Daner. E o John Daner, ele é técnico do MMA. Ele era o técnico do São Pierre na carreira dele inteira. Ué? O John Daner. Não era o Zahab lá? Então, tinha ele, o filho do Zahab, mas era lá no Canadá, porque o São Pierre era de lá. Da TriStar, né? Mas o São Pierre fazia os campi dele na Renzo Grace. É, Renzo Grace, verdade. Que é o Daner que fazia. Verdade. Ele se fechava, o Daner meio que cuidava de tudo, assim. Você vê os corners do São Pierre, a maioria das lutas dele, o Daner é retar. Caramba. Nunca reparei. Eu vi o Greg Jackson lá. Também. Também foi treinador dele e tal. Que também é um cara mental pra caramba, né? Falaram que ele é um dos primeiros caras que começaram a fazer scout, estudar mesmo. Acredito. E montar os padrões e tal. Cara, o Daner odiava ele, porque ele falava, esse cara tá acabando com a carreira dos lutadores porque eles jogam com a regra. Não é que joga com a regra, ele tirava o cara da exposição ao risco, irmão. Exato. Você entendeu? Exato. Ele era um cara inteligente, bem cerebral, bem cerebral. Tem que ser. Tem que ser, irmão. Nesse esporte tem que ser. Claro que tem. Você ter longevidade e tudo mais tem que ser, cara. Mas então, você do MMA começar a se expor já no grappling é bom demais também, né, Bom demais. Eu adoro. Adoro competir grappling. Ainda mais ser pago por isso, em dólar. Puta, então, cara. E, pô, numa plataforma como o UFC Fight Pass. Porra, sensacional, cara. Pô, a gente fica acostumado a lutar os campeonatinhos de jiu-jitsu aqui e pagar pra lutar, mano. Sim. Então, porra, imagina. Vou te mandar real. Eu vi o último, Invitational, mais pela luta do Glover do que pelas demais lutas. Pode crer. Porque eu acompanho muito mais MMA do que o grappling. Claro, claro. Falei, porra, bicho. Que sacada do Fight Pass. Botar os caras que têm audiência do UFC já ao lado. Sim. Pra lutar ali. E aí eu pensei, pô, daqui a pouco o Caio Borralho tá se embolando com alguém aí, bro. Pô, tô dando pra ir. Pô, quem seria um bom nome pra fazer um grappling contigo lá? Pô, tem uns caras legais da categoria que tão lutando grappling aí. Tem uns caras lá da Filadélfia, que é o Joe Pfeiffer. Tem o André Petroski. São caras... O Joe Pfeiffer tá com duas vitórias no UFC. Tá fazendo as lutas de grappling e ganhando. O Petroski tá 4x0 no UFC. Muito bom de grappling. Então tem vários caras legais que dá pra lutar, tá ligado? Sim, sim. Vários, vários. O que desceu agora também. O Paul Craig? O Paul Craig, pô. Não, o Paul Craig, pô, daria uma luta irada. Vem de vitória. Exato. Saí dois se embolando lá. Exato. Pô, seria assim. Eu só fico puto com a porra da moeda, não. Deixa aí pro tempo... É... Mata ele no tempo regulamentar, porque a moedinha é foda. Não, mas a moedinha é pra ver das costas, né? Quem começa nas costas e tal. É, então, cara, quando você não... Quando a luta não acaba em 10 minutos... Isso, aí vai pras costas. Pra moeda, pra decidir quem... Quem começa na posição. É. Mas ali também, mano, eu preciso muito de estratégia pra lutar ali. Porra, saí de uma posição encaixada... Quem não sabe, eu lutei com malhadinho, desse jeito. Ah, é? Eu lutei. Treino, o que você tá falando? Não, lutei. A gente lutou um contra o outro nessa modalidade. EBI? Grappling. Ah, não, mas sem moeda, sem o... Não, aí empatou a nossa luta, tá ligado? Botei na grade, derrubei, aí ele veio, quase me finalizou. A gente voltou, embolou e tal, blá blá blá. Aí acabou a luta, foi pro tempo extra, na moeda. É mesmo? Pra ver quem começa nas costas. Onde foi isso, cara? Foi no Submission Circus. Você tá zoando, blá blá blá. Eu acho que tem no YouTube, eu não tenho certeza. Tá lá no meu Tepolo. Se tu ver, tem uma derrota lá. É pra esse vagabundo, esse malhadinho. E, mano, eu lembro que a gente começou a luta e tal, mano. Eu tava melhor que ele na luta até ali. E aí começou nas costas, mano. Pô, eu tava bem. Consegui sair rápido, tá ligado? Das costas. Ele começou nas minhas costas. Pô, eu defendo bem nas costas. Eu treinei com o Demi há muitos anos, irmão. Então, mano, eu defendo bem nas coisas. Consegui sair da posição até meio que rápido, tá ligado? Só que, mano, sabe quando você não tá muito ligado na regra, que você tá meio só competindo ali? Isso foi um erro pra mim. Eu fiquei puto por isso, principalmente. E aí a gente foi lá, tava competindo. Mano, era só eu segurar. Eu não precisava tentar atacar. Eu não precisava fazer nada. Se eu segurasse ali e desse os dois minutos... Se você saiu rápido. Ou passasse o tempo que eu saí, eu tinha ganho a luta. Ponto. Mano, o vagabundo do Malhadinho, vagabundo. Ele chegou e fez assim, ó. Pra eu ir pro pescoço dele. Mano, na hora que eu ouvi, eu... Pum, fui no pescoço. Na hora que eu fui apertar, ele desalinhou o quadril. Saiu mais rápido que eu da posição. Caralho. Tava ligado, né? Mano, tava ligado na regra. Foi perfeito, cara. Aí, ó. Foi sinistro. Maneiro saber disso. Vou procurar essa luta. Eu acho que tem no YouTube. Não tenho certeza. Eu acho que tem. Eu vou te perguntar aí, Malhadinho e Curtis Blade. Nem sei se essa luta vai acontecer ainda, mas tá acontecendo. Como é que tu vê? É. E aqui falou nele. Cara, eu vejo o Malhadinho tendo vantagem ali. É, né? Fisicamente, eu tava com o Curtis lá em Vegas agora. A gente fez alguns trabalhos juntos. E o Malhadinho é maior. Mesmo o Curtis... O Curtis não é pequeno, é grande. Mas o Malhadinho tem mais... Máximo fulano. A pujança, né? E tal. Eu acho que se ele conseguir grudar ali, mesmo o Blades tendo um bom wrestling e tudo mais, mas ele tem um bom wrestling atacando, principalmente, né? Defendendo é uma outra parada. É outra parada. E defendendo o Malhadinho é uma outra parada. É bizarro, né? Porque é muito adaptado o jogo dele pra aquilo, entendeu? Então, eu acho que dá Malhadinho. Não vai ser uma luta fácil, talvez a luta mais difícil da carreira dele, mas eu acho que dá Malhadinho, sim, com certeza. Até agora, acho que vai ser a mais difícil, sim. É. Contando o que vai acontecer. É, porque é o único cara que não é do Grappin que ele vai pegar. Sim. Que é do Grappin. Que é do Grappin. Na verdade, o primeiro cara que ele pegou no Contender foi um cara do Daguestão, Invicto, que só fazia isso. Ele foi e fez o jogo do cara com ele mesmo. Putz. E ganhou. E aí, todos os outros foram strikers, né? Caras que... Tipo, a última com o Jair. Eu falei, mano, nem vou assistir essa luta. Pra quê? Eu já sei o que vai acontecer. Aquilo ali era óbvio. Certo? Óbvio. Não tem como o Roger Struck lá fazer alguma coisa com Malhadinho. É. É impossível. Verdade. Mano. Só se o Malhadinho enlouquecesse, quisesse trocar a porrada. Exatamente. Porque ele não faz isso, tá ligado? Então, tipo, eu olhei e falei, cara, nem vou assistir. Falei. Falei pro Malhadinho, eu acho. Falei, nem vou te assistir, mano. Você vai passar o carro nele. Caralho. Ah, porra. Enquanto isso, estão me dando uns malucos aqui da Rússia lá. Os bandes Zé lá. Sai o evento, irmão, em novembro? Certo de ter? Cara... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na Comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.